E quem compara já sabe, né? Compra na Nissan. Gente, é o seguinte, traz o seu veículo usado pra cá porque você vai fazer negócio agora. Eles não estão perdendo o negócio e o seu veículo vai entrar como parte de pagamento. Você pode levar pra casa, ó, esse Kix. É o Kix Rio 2016, um carro realmente completo pra toda a sua família. Sabe aquele carro que você sempre sonhou? Pois é, agora é a hora de se tornar realidade. Porque dá uma olhada no preço, R$ 87,990 esse carrão, realmente um carrão pra você. Então faz o seguinte, eles estão aqui na Avenida Guarulhos, número 2175, na Vila Augusta. Agende o seu test drive, o telefone 2423-8999. Nissan, vem correndo pra cá pra levar esse Kix pra casa.